Salve, rapaziada! Que Grêmio, o povo tem até a camisa preta pro seguinte, tô de luta pelo futebol do Grêmio. O time do Grêmio é uma várzea, e eu vou dizer pra ti, entra técnico e sai técnico. É o mesmo futebol do Grêmio. Até os Noia, seguinte no contra-ataque, bem louco, o Grêmio é um deus nos acorda, a zaga tomando toda de cabeça por parte, Tilega, tá faltando Jeromel, Jeromonstro, Jeromito, orientar ali, mano. Tilega tem moral no bando, ô, Mel. Ô, Josel, marca direito. Ô, Mel, Tilega, não deixa passar por ti. Ah, o zagueiro deixou o bicho dominar, girar, chutar, sabe, tá todo mundo brincando, chuta que é gol. Pode chutar daqui mesmo que é gol, azar. O Thiago Santos, no final do jogo, tu olha pra ele, tá exausto. Parece que ele deu a vida, mas ele tá dando a vida errada. Ele tá marcando o além. Ele tá correndo bem louco, assim, parece que esse cachorro correndo atrás do rabo, assim, ó, que não faz nada com nada, mano. E ninguém chega nele, ele calma, respira. Ó, é assim, é assim. O ataque do Grêmio. Ah, o Diego Souza tem faro de gol. Se chupar a bala, ele guarda. Mas se a bola não chegar nele, ele não faz milagre. Aí tu pensa, não chegou nele a bola, ele também não corre pra ir atrás da bola, ficar parado. Aí nós temos dois problemas, meio campo cansado e o ataque que não corre. Então, meu, o Grêmio tem que vir diferente pro Clássico Grenal, tem que ir pra dentro dos moranguetes cagareira e não pode demorar pra mexer. Se tu tá vendo o primeiro tempo que o Grêmio tá tomando uma pressão, uma rodeão, já tem que mexer, não precisa ah, intervalo, segundo tempo, começar a mexer. Pô, ninguém chega no Roela e seguinte, ô meu, ó, eu toco pra ti e tu lança pra mim. Ou tu cruza na área. O Roela fica bem louco, rodeando e seguinte, não faz nada com nada. O Grêmio tem que contratar a lateral, o zagueiro. Os goleiros também tá na hora de vir com o Adriel, mano. Tem que testar, se não segurar o cavalo, se não firmar o cavalo, o seguinte, goleiro experiente. Porque os goleirinhos do Grêmio tão tomando tudo, então o Grêmio precisa... Não adianta ficar na beira do campo assim, ó. Não, tem que cobrar os caras, ô, Jardel. Marca! Ô meu, tá passando por trás de ti. Ô meu, tu tá de louco, tá fazendo o quê? Substituição, já chama e já traga, cara. Agora se ficar ali, ó. Não me adianta também. Então, no marco, mais, mano, digo pra ti, não esquece de dar aquela moral pra nós no maior bookmaker de palpites esportivos do One X-Batch. Metiu o evento. Hoje tem jogo bom, tem Flamerda e Vasco, clássico, hein. Tem os Pepa da Tia Leila e Guaranê. Tem um monte de joguinho bom, tem os Moranguete Caganeira com índio louco, é, moré. Então dá aquela moral pra nós de cadastra lá no One X-Batch. E no mais, tu já sabe, mano, é tudo nosso e nada deles. É antes morto que vermelho. Moranguete Caganeira. Eu sei que tu treme. E é o Grêmio.